O que as empresas esperam de um candidato numa entrevista de emprego? Muito ao contrário do que muitas pessoas imaginam que é o inglês fluente, não é. Por quê? A fluência no idioma, a empresa sabe que é questão de tempo, o candidato, que nesse momento já vai ser um colaborador, ele vai ganhar a fluência em pouco tempo porque ele está convivendo com as pessoas diariamente na sua área de formação, certo? O que a empresa mais preza é o espírito colaborativo do candidato. Imagina que você seja um prestador de serviço e você tem um cliente que solicitou o seu serviço porque ele tem um problema X. O que você vai fazer? Você vai se preparar, você vai mostrar o seu portfólio para o cliente, vai explicar o seu serviço e se o seu serviço resolver o problema desse cliente, bingo, você está contratado, certo? Com a empresa é a mesma coisa. Naquele momento, a empresa é o seu cliente que está com um problema e você como profissional, você vai mostrar o seu portfólio, que é o seu background e a empresa vai analisar se as suas experiências vão servir para resolver o problema que ela está tendo naquele momento. Por isso, quando você for a uma entrevista de emprego, você tem que se posturar como um prestador de serviço, mostrar que você está lá para colaborar, mostrar que você está lá e você sabe o que fazer para resolver aquele determinado problema, aquela função que está faltando, sabe? Uma pessoa, que você é essa pessoa e quando você mostra esse espírito de colaborador, é por isso que vem a palavra de colaborador, é questões como visto, como idioma, como salário. Se você vai trabalhar a home office, se você vai trabalhar na empresa, fica muito pequeno porque você está resolvendo uma dor do empresário. Então, lembre-se, quando você for para uma entrevista, isso vai te ajudar até acalmar a sua ansiedade e se posture como um prestador de serviço. Entenda o que a empresa precisa quando você vê ali o descritivo da vaga antes de você ir. Entenda o que ela precisa, analise de que maneira você consegue resolver aquele problema e vá posturado como um prestador de serviço, como colaborador que eu tenho certeza que você vai conquistar o entrevistador, tá bom? Fica aí a dica da Má, beijinhos e nos vemos por aí. Tchau!